pescar hoje nas lagoas fazer uma pescaria nas lagoas hoje aí gente senti tá dando aqui uma caixa ó e lá a gente mostra mais raiva e a gente acabou de chegar aqui na lagoinha ó e aí e aí e aí e aí tem peixe galera primeira vez que não vem aqui nessa lagoa aqui ó eu cheguei aqui um brega essa é um experimentar esse tempo peixe aí E 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 aí Chegamos aqui para pescar a gente, tem um macacozinho aí, acho que é novinho isso aí. Macacuzinho novo galera, isso aí é macacuzinho aqui, nós estamos aqui no meio do mato aqui gente, olha gente, olha a lagoa gente, estamos querendo botar uma rede, mas tem um boi bufo ali, ninguém vai entrar de gaiata aí não, tá lá. Aqui a galera já andou pescando aqui né, tem fogo aí, marcação de fogo. Vamos aguardando ver se vocês sabem de botar uma rede aí. Vamos aqui na beira daqui da lagoa aqui gente, se a gente consegue o péssimo cair, tem um boi aí que não deixa a gente botar a rede não gente. Dentro da água ali, perturbando ali ó. E o carro a gente vai dar uma olhada ali, ver se dá para botar uma rede ali e tá olhando ali. Então botemos aquela rede lá ó, aí não botemos aí a fundo, botemos num nada. Mas não é que nós botemos até nem botar, deu um pema gente nela aí ó, olha o tamanho dele aí ó. Graúdo galera, dá mais um, dá bem um quilo ou mais ó. Olha aí ó. Pema aí gente, deu aí na guardinha da rede, não é que nós botemos, deu logo. Certo, nós vamos lá, partir para as outras lá gente. Isso aí não é que nós botemos a rede, ele deu. Aqui é a fundo, onde ele deu, não é que nós botemos a rede no nada. Vamos lá para as outras. Pegamos ele lá, naquela rede lá. Tem uns graus daqui gente. Vamos partir agora ali, vamos lá para aparentar as outras redes. A gente tá olhando ali a rede gente ó. Vê se tem algum peixe na rede já aí que nós botemos. E aí, bai. Olha aí gente ó. A gente tirou um peixe ali já na rede. Tá bom. A gente tirou um peixe na rede lá ó. É pema galera ó. Pegamos um grandão aqui, o grandão tá aqui dentro. Já mostrei para vocês ainda agora, ele tá aqui dentro aqui ó. Agora ele tirou um menor lá. E é problema de pescar as outras ali. Estamos pescando aqui em lagoa hoje. Pescaria de lagoa. Primeira vez nós vamos para cá. Estamos experimentando aí, ver se vai dar alguma coisa. E aí gente. Na hora tiramos o rafael. Tirei meio as caçoeiras. Meu irmão tá acabando de tirar lá a última para nós. Tirar para fora gente. Peguei meio. Uns três pema. Três foi quatro pema galera. Aquele grandão que eu mostrei. E o... Três pequeno. E bem uns quatro em U gente. Certo? A gente vai... Aqui foi a galera que pescou. Não foi nós não gente. Foi outras pessoas. Acredito que ela tá pescada. Por isso não deu nada de vantagem. Tá certo? Não vamos demorar mais não. Vamos tirar. Vamos para casa. Não vale a pena... Ficar muita hora aqui não gente. Porque o peixe não tá querendo correr não. Não é que não tem gente. É porque o peixe não tá andando. Acho que... Já foi pescado aí já da galera aí. Tá bom gente? A gente vai... Nós ia ficar o dia todo. Até umas horas. Mas aí não vale a pena não. Fiquemos aí. Uma horazinha aí galera. Aí não... Não vimos aqui. Não vai dar de vantagem. Não vai dar nada de vantagem. Nós... Não vale a pena ficar não. Vamos tirar para fora. Tá certo? Vamos tirar só as duas. As últimas redes aí para nós... Vazar gente. De passar aqui o dia todo para a gente pegar aí uns. Porque reuni uns amigos nossos aqui gente. Pegou uns peixes aí ó. Mas... Acho que eles pescaram primeiro. Pegaram... Estava mais manso. Pegaram os peixes gente. Mas agora... Fiquemos aqui já uma... Uma horinha até boa. Mas... Não deu nada não. Tá certo? A gente vai... Tirar para fora. Vamos deixar... Pescar outra oportunidade. Olha gente. Olha o tamanho dessas árvores ali. Até... Outra pescaria aí gente. Por hoje. Já vamos já... Tirar para fora aí. Cascar o beco aí. Certo? Láguo lá. Láguo lá. Láguo lá. Vamos fazer esse peixe aqui ó. Vamos tirar para fora. Aqui não deu muito bom não. Bem mais um graúdo. Pescaria aqui que nós fizemos aqui de lagoa hoje gente. Aqui acho que tinha um tambaquinho nessa. Ainda tem um tema. E o tambaquinhozinho aqui ó. Pescaria aqui ó. Pois é gente. Isso aí. Peixe aí. De hoje aí. Bonito esse peãozão aqui galera ó. Graúdo aí. Temos aqui mais de quilo gente. Vamos usar um dele aí. Tá certo galera? Nós vamos já guardar a rede. Embora. Não vai dar para a gente ficar até a tarde não. Aqui essa pescaria aqui. Tá bom galera? Aqui a gente está com bastante rejei. A gente tirou. Não fez essas coisas de vantagem. Já vamos para casa gente. Certo? Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado a vocês aí. Tamo indo. Tchau. Um abraço. Até a próxima gente. Pescaria hoje de lagoa gente. Tem peixe. Mas o peixe não sai dentro do mato gente. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.